É um crime muito grave, muito bárbaro aqui na cidade de Caiapó, a gente conseguiu identificar ele pelas imagens. Essas imagens foram primordial no trabalho de investigação, de identificação, porque ele já é um conhecido do meio policial e principalmente pelos próprios agentes prisionais que fizeram a liberação dele através de um alvarado de soltura, de uma liberdade provisória, um dia antes do crime. Então ele estava muito fresco, as roupas que foram entregues para ele, porque ele saiu do presídio. Ele estava preso desde dezembro de 2019. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque é uma pessoa que sai do presídio, que faz uma coisa dessa, enfim, que está nem para nada, não está nem para lei, não está nem para polícia, para nada, enfim, que não tem nem medo de morrer, porque o caboclo, pelo menos, tem medo de morrer, ele vai se segurar para não agir com tanta violência. A gente está falando de um psicopata? É, eu não sei definir tecnicamente se é eixo ou nome, mas se trata de uma pessoa bastante fria, não mede esforço para tirar a vida de qualquer pessoa que seja. Os crimes dele, antes desses, apesar de não ter tirado a vida de ninguém, são totalmente desconexos. Então, realmente, uma pessoa que não pode ficar em liberdade. De que forma a Polícia Civil está trabalhando para fazer o inquérito, bem assim, sabe, pronunciado para passar para o judiciário, para que esse cara não saia para conviver em sociedade? Porque uma pessoa violenta a esse ponto, que ganha o alvarado de soltura, só pode estar de brincadeira com a nossa cara, o judiciário, me perdoe. É, por enquanto, o foco das forças policiais, estamos em conjunto com a Polícia Militar, na tentativa de prendê-lo, né? Há informações de que ele está numa zona rural aqui, região de Mata, entre Caiapônia e o município de Piranhas. As forças policiais estão desde ontem nessa região. Ele foi visto, inclusive, apesar de ter sido visto de uma distância longíqua, ele está na região, está confirmado e o cerco está ali ainda acontecendo. Então, o foco, neste momento, é conseguir prendê-lo. Após isso, vamos focar no inquérito policial e demonstrar a periculosidade dele, para ver se conseguimos manter o indivíduo preso. Exatamente. Doutor, vamos fazer o seguinte, eu não sei se o senhor pode fazer isso. Caso as pessoas vejam esse criminoso, esse psicopata, eu chamo assim porque a pessoa que mata dessa forma é um psicopata, o telefone da delegacia, o senhor pode passar ao vivo? Talvez as pessoas conseguem fazer essa denúncia, quem o vir? Sim, inclusive a divulgação da foto é com base e respaldo na própria lei, que, nesses casos, é permitido que seja mostrada a foto do indivíduo, porque ele é suspeito, ele é foragido, na tentativa de completar esse trabalho policial, é permitida a divulgação dessa foto. Então, quem tiver a informação do paradeiro desse indivíduo, pode ligar no 97 da Polícia Civil, ou também no telefone fixo da delegacia de Caiapônia, que é no 3663 1666. Repete, por favor, doutor, por gentileza. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, e tomara que vocês consigam pegá-lo muito rápido, viu? Porque isso daí não pode ficar solto, não. Isso é um bicho daqueles assim, mais violentos mesmo. Acho que nem bicho é desse jeito. Obrigado pela sua participação.